Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa pelos calçados. Eu espero que vocês gostem, deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo! Se inscreva no canal! 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 E aí Se inscreva no canal! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Um beijo e fiquem com Deus.